Olá pessoal, boa noite. Eu sou Marcelo Ribeiro e para que nessa quinta-feira você possa acompanhar a oficina de Zotero que eu vou ministrar a partir das 19 horas, nesse dia 29 de outubro de 2020, em que você pode se inscrever no link que está disponível nesse vídeo, o que eu vou mostrar aqui é rapidamente como instalar o Zotero. Nesse vídeo eu vou falar de como instalar o Zotero num computador Mac. Você vai abrir o seu navegador, eu estou no Chrome, abrindo o site do Zotero.org, basta seguir basicamente de modo intuitivo os botões de download, instalado, ou melhor, baixado o arquivo de instalação, basta clicar duas vezes nele, pode ser que ele esteja na sua pasta de transferências ou de downloads, no meu caso eu configurei para ele salvar na mesa de trabalho. Salvo na mesa de trabalho ele vai abrir já um disco que ele mesmo montou temporário, basta arrastar o aplicativo do Zotero para esse atalho da pasta de aplicativo do seu computador. Ele vai copiar o aplicativo para lá e concluída essa cópia você pode fechar a janela do disco, se livrar do arquivo e seguir adiante. No navegador, no Chrome ou em algum dos outros navegadores em que é compatível a instalação do conector Zotero, você também deve instalar esse conector, basta seguir também intuitivamente as partes, é muito, muito explícito, é muito, muito evidente as etapas da instalação. Então, instalado o conector Zotero, você pode deixar o Chrome por algum momento e abrir a sua pasta de aplicativos, onde você vai encontrar o Zotero e poderá abrir ele para poder começar a usar. Ele vai perguntar se você tem certeza que deseja abrir o Zotero, provavelmente, já que é a primeira vez que você está abrindo, basta fazer isso. Ele mesmo vai já te, se você não tiver feito isso, te direcionar uma página dizendo o que você deve fazer para começar a usar o Zotero, recomendando a instalação do conector e sugerindo que você faça um registro para ter todas as vantagens do Zotero, principalmente as vantagens gratuitas também de sincronização e acesso à sua biblioteca em qualquer lugar, assim como a possibilidade de ter grupos, perfil, etc. Se você quiser, você já pode fazer o seu registro aqui com o nome de usuário, e-mail e senha, esse registro vai ser feito, e a partir daí tem alguns links que eles oferecem também, para o que você pode fazer depois, aprender a usar o Zotero, adicionar itens e ir se organizando. Se a gente tivesse no início do site, e for até o login, você poderia também se registrar clicando em registrar uma nova conta, ele vai ter o mesmo formulário praticamente, e isso daria acesso, portanto, às funcionalidades de sincronização do Zotero. Se a gente vai ao aplicativo, a gente vê a tela inicial, que também sugere o conector e a sincronização, e oferece um pouco da interface do aplicativo. A gente vai entender melhor sobre essa interface, e sobre todos os recursos e configurações mais detalhadas do aplicativo, e as possibilidades que ele dá nessa oficina, que vai acontecer na próxima quinta, às 19h, dia 29 de outubro. Se você tiver interesse, pode ver as informações, o conteúdo da oficina, e como se inscrever no link anexo a esse vídeo. Obrigado.